Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu estou aqui para falar de um novo jogo NFT pra vocês, que já gerou um certo rebuliço na comunidade NFT anteriormente, porém esse rebuliço acabou fazendo com que a gente confiasse mais ainda no projeto, e é sobre o meu queridíssimo Mafagafo que eu vim falar hoje com vocês. Mafagafo, guys, é um jogo feito por brasileiros, o projeto é brasileiro, e olha só como está lindo o site. Vamos começar aqui apresentando os números das redes sociais dele. No Telegram eles tem um grupo com 130 mil membros, no Instagram eles contam com mais de 80 mil seguidores, mais de 17 mil pessoas compraram o token na Press Sale, inclusive eu fui uma dessas pessoas, e eles venderam mais de 3.3 mil BNBs na Press Sale. Cada BNB tendo a casa dos 500 dólares, coloca 3.3 mil BNBs a 500 dólares cada, isso dá mais ou menos 1 milhão e 650 mil dólares vendidos na Press Sale. E foi justamente nessa Press Sale que aconteceu um grande rebuliço com o token. O que aconteceu com o token? Inclusive vocês podem ver que eu tenho dois tokens do Mafagafo aqui na minha carteira. Primeiro eles lançaram esse primeiro token, só que eles lançaram um preço errado pelo que eu entendi. Ou seja, eles tiveram que provar para a comunidade a seriedade do projeto. E foi aí que eles pegaram todo mundo que comprou os tokens, descartaram esse primeiro token e criaram um novo token. Aí sim, top, top. Na época muita gente começou a suspeitar do projeto, porém eles resolverem esse problema foi muito bom, porque gerou muita credibilidade. Porque se o projeto fosse scan, era muito fácil. Os devs simplesmente ligaram o foda-se para esse erro e saírem com 1.6 milhões de dólares no bolso. Vocês concordam? Só que não, eles foram e corrigiram o problema. Eu comecei a ter mais confiança ainda nesse projeto quando eles corrigiram esse erro. Lembrando, isso não é uma dica de investimento, aqui no canal eu apenas mostro o meu investimento. Então antes de entrar em qualquer projeto, estude por si só, ande com as próprias pernas e faça suas decisões. Obrigado amigo, você é um amigo. Basicamente guys, esse jogo aqui vai ser um Fall Guys de NFT. Só que os personagens do jogo são Mafagafos. Eles criaram esses Mafagafos como animais, é... aves. Eles criaram aves, falaram que é o Mafagafo. Achei bem interessante. Ó a corridinha, esse é o sistema do Fall Guys. Esse é um dos poucos jogos que você vai jogar para ganhar. A maioria é clique e ganha. Aqui não. Aqui você vai literalmente jogar. Vai ser bem divertido, acredito eu, porque eu gosto do Fall Guys. Então se eu puder ganhar dinheiro jogando Fall Guys, pô... Você vai poder personalizar totalmente o seu Mafagafo, desde o chapéu, óculos. E você também vai poder fazer a junção de dois NFTs, como vocês podem ver aqui, ó. Você vai poder fazer a junção de dois Mafagafos para criar um Mafagafo completamente único. Porque apenas quem fizer essas fusões terão esse tipo de Mafagafo. Porque o engraçado, se você unir um Mafagafo de uma cor, por exemplo, vermelho, com um Mafagafo amarelo, ele vai sair um Mafagafo das duas cores. Sei lá, amarelo com pontinhos vermelho. Então você vai poder ficar misturando vários tipos de NFT e criando NFTs exclusivos que poderão ser comercializados. Aqui na white paper deles, eles falam que o Mafagafo é um jogo NFT com um perfil único e singular. E se destaca pela sua excepcionalidade. Destina-se a quem procura combinar diversão e rentabilidade ao mesmo tempo. Pô, ganhar dinheiro literalmente jogando um jogo bom demais, velho. Um jogo multiplayer online com o objetivo de agradar o público através da apresentação de diversos mapas, multiplicidade de itens, personagens exclusivos e um ecossistema acessível a qualquer jogador que busca não apenas diversão, mas também rentabilidade. A Mafagafo vai revolucionar o mercado de jogos NFT pela sua autenticidade ao revelar que é fácil ganhar a jogar. E aqui tem um trava-línguas. Será que eu consigo fazer esse trava-línguas? Em um ninho de Mafagafos a sete Mafagafinhos, quando o Mafagafa... Pera... Em um ninho de Mafagafos a sete Mafagaf... Em um ninho de Mafag... Em um ninho de Mafagafos a sete Mafagafinhos, quando o Mafagafa gafa, o Sétima Gava... Foda-se, é isso, é basicamente isso, é o trava-língua do Mafagafo. O jogo, vamos lá. Numa pequena ilha paradisíaca, encontram-se os desengonçados Mafagafos, aves curiosas, incapazes de voar, extremamente adaptáveis e inteligentes. De vez em quando, eles constroem um grande ninho, onde será escolhido o grande Snifle do ninho do pomo. Para essa escolha, é realizada uma grande competição, a fim de decidir... Brincando quem é o melhor, é claro que sou eu. Disputa, vamos ver aqui. Jogue todos os dias quantas vezes quiser, olha, só não tem limite de partida. Afinal, a diversão está garantida. O jogo sempre acontece com quatro jogadores online. São sete mapas, porém a disputa sempre com três mapas selecionados aleatoriamente. E um mapa final. Maravilha. Então, são vários mapas para decidir quem é realmente o vencedor. A cada mapa que vai passando, alguns são eliminados. Estilo Fall Guys para quem jogou. Esse jogo vai dar para jogar de graça, ok? Nosso jogo é excessivo a quem quiser baixar e jogar, mas apenas por diversão, pois nessa disputa o jogador não acumulará mafa points, ok? Então, quem quiser jogar por diversão pode, mas não ganha dinheiro. O que são os mafa points? Esses são pontos ganhos dentro do jogo. Eles permitem que você compre itens na loja e o Game Pass. Cada jogo jogado ganha MP, pois a posição final ou tarefas do jogo definem quanto MP serão ganhos. Quanto melhor você for classificado, mais você ganha MP. O que seria o Game Pass? Vamos ver. Compre o Game Pass e comece a ganhar mafa points. Então, para você conseguir farmar, você precisa comprar o Game Pass. Como se fosse um passe de batalha no Sestra. Com ele, você pode comprar os itens disponíveis. Existem sete níveis na primeira temporada. Cada nível terá cinco itens a serem adquiridos com mafa points. Mafa points, no caso, é o MP. Em cada um dos sete níveis, haverá um mafagafo exclusivo para coletar e realizar mistura genética, que seria a junção lá que eu falei para vocês. O que é uma mistura genética? Vamos falar sobre isso. Ao ganhar ou comprar personagem, você pode misturá-los, fazendo uma mistura genética, criando um novo personagem com características genéticas de ambos. Aqui tá errado, guys. Não é choradeiras, tá? É chocadeiras. Chocadeiras, ok? Então vamos lá. Para acelerar o nascimento desse mafagafo, haverão disponíveis para venda na Mafa Store três tipos de chocadeiras. A chocadeira que choca em 30 dias, que vai custar 50 dólares. A chocadeira que choca o ovo em 20 dias, que custará 100 dólares. E a chocadeira que choca em 10 dias, que custará 150 dólares. Isso economizará meses de espera e permitirá que você tenha um mafagafo raro em apenas alguns dias. Então o NFT mesmo vão ser os mafagafos. Para recapitular, você compra uma caixa, faz um mix genético, gera um ovo, acelera o parto com uma chocadeira e finalmente você recebe um mafagafo. Com este mafagafo, as suas vantagens são muitas. Vamos ver o que melhora você ter um mafagafo. A primeira é que você pode guardá-lo e aproveitar todas as raridades e habilidades especiais que ele tem ao acessar na versão Play to Learn. Na versão oficial do jogo, que provavelmente sairá antes do final de março de 2022. Você poderá comprar e vender seus colecionáveis no mercado. Aqui temos também a distribuição do token, que é muito bom a gente falar. 10 milhões de token, que dá 1%, foram para o airdrop. 38 milhões de tokens, que dá 3,8% é para o ICO. 100 milhões de tokens destinado a marketing. 210 milhões de tokens vai para o time, que dá 21%. Porém, só é disponível para eles retirarem esses tokens depois de 70 meses do lançamento do jogo. Na verdade, 30 dias depois da Aido. 30 dias depois do lançamento da Aido, aí sim começa a contar esses 70 meses para eles conseguirem retirar esse dinheiro. 4,9% foram para investidores anjos, que colocaram dinheiro para a criação do projeto. E eles somente poderão tirar esses 49 milhões de tokens, que dá com mais ou menos 4,9%, após 7 meses, considerando 30 dias depois da Aido também. 1,4% foi para advisors, mesmo esquema do Anjo, ok? 7 meses depois dos 30 dias da Aido. 27 milhões de tokens para partnerships e incentivos. 28 milhões de liquidez. 300 milhões para o play to earn. 214 milhões para o staking, totalizando 1 bilhão de tokens. Eles falam aqui também sobre o sistema de queima. Em cada transação de compra e venda de token, 1% do valor da transação será queimado, diminuindo a quantidade de tokens disponíveis. A queima das moedas ocorrerá até que 50% da oferta seja queimada, 500 milhões de moedas. Uma vez que essa queima é alcançada, novas queimas não ocorrerão. A queima de moedas cria escassez, aumentando o potencial de lucro. Uma parada também que eu percebi, guys, é que quando você vende o token, 15% de taxa é aplicado no valor que você vai receber, tá bom? Só para deixar bem transparente essa parte. E a equipe deles tem aqui o Davi Braga, que é reconhecido pela Forbes, e o André Antunes, que é CEO da Scalper, 14 anos operando em Mercado Futuro na B3 e CME. Tem o Gustavo Medeiros, tem o Juninho Afran, tem o Ever Portilho aqui também. E no time técnico aqui, Alexandre. Todos mostrando a cara, ó, Flávio, Ailton, Davi. Todo mundo mostrando o rosto que gera mais credibilidade ainda para o projeto. E aqui vamos falar um pouco sobre o roadmap dele. No quarto trimestre de 2021, foi desenvolvida as ideias, construída a equipe, site lançamento do projeto, início do token, foi a primeira pré-venda, airdrop em novembro, abertura do Crowdsale, iniciar a auditoria do contrato, que foi feito pela Hacken.io, encerramento da Crowdsale, trailer oficial do jogo, venda pública da Aido, foi aqui que eu comprei, ok? É, terminou o airdrop e lançamento do jogo de demonstração, que eu já vou mostrar para vocês. No primeiro trimestre de 2022, que é o que estamos agora, distribuiu o airdrop no dia 7 de janeiro. No dia 15, eles entregaram uma caixa de presente exclusivo para todos aqueles que fizeram parte do nosso Mafalista, participante da Aido e da Aiko. A partir de 7 de dezembro, eu acho que eu ganhei, hein? Porque eu participei. Em janeiro já vai ter o mercado, em março agora vai ter o jogo para PC e mobile, e em março também já vai começar o Play to Earn. Depois já vão vir novas coisas em 2022 mesmo. Eles passaram também, guys, por uma auditoria, ok? E aqui, guys, a auditoria que eu falei para vocês, token Mafacoin, data dia 1 de 12 de 2021, empresa de certificado a Hacken, bem protegido, link aqui certinho, algumas observações. Alguns pequenos problemas foram encontrados. Deve emitir mais eventos, algumas melhorias cosméticas no código e algumas otimizações de gás. Não tem nenhuma falha de segurança, perfeito. Tem como comprar os Mafacoins já, tá? Aqui pela PancakeSwap. Eu tenho aqui, vocês podem ver, 7.300 Mafas. Também pela Pocoin, tá? É só vocês procurarem assim, ó, Mafacoin. Eu vou deixar o link aí na descrição, de qualquer forma. Vocês podem entrar aqui na CoinJap e também no CoinMarketCap, ok? Que é bem seguro vocês entrarem por esse site. Aqui vocês vão obter o contrato da Binance Smart Chain, da BEP20. Vocês vão também ter o link do site. Também vão poder analisar o gráfico. Olha só como é que aconteceu hoje aqui no gráfico do Mafo. Foi anunciado, deu aquele hype, deu uma leve correção. O gráfico do Mafo tá aqui em 0.06. Eu tenho 500 dólares que eu comprei na Idol. Guys, já tem aqui a Mafo Store. E se eu conectar aqui a minha wallet, eu já consigo comprar as caixas, ok? Eu vou comprar aqui a caixa, obviamente. Eu tenho que ter a chocadeira. Eu não sei se eu compro a chocadeira mais boladona ou se eu compro as outras chocadeiras, mano. Como eu tenho 500 dólares, dá pra eu comprar uma chocadeira e vários caixas, né? E pelo que eu entendi, o sistema de compra do jogo sempre vai ser de acordo com o dólar, ok? Então, se o token cair no gráfico, vai custar mais Mafo Coins. Agora, se o token subir no gráfico, vai custar menos, entendeu? O token vai acompanhar o preço fixo do dólar, ok? Vou comprar essa chocadeira mais boladona. Acredito eu que até essa chocadeira vai ser comercializada no Marketplace mais pra frente. Em breve, pode ser que isso aqui valha muito a pena. Ó, já dá pra eu abrir aqui, velho. Eu já tenho duas. Ah, eu ganhei uma. Verdade, eu ganhei uma de graça porque eu participei da Idol. E é o seguinte, velho. Eu vou comprar mais um pouquinho de Mafo. Eu já compro 10 de uma vez, velho. Vamos lá, guys. Vou comprar aqui 3 mil Mafos. Vai dar 0.58 BNB. Tá cobrando uma taxa, tá, guys? Tá cobrando uma taxinha. Atenção nisso, porque, ó, eu coloquei aqui 0.58. Tá cobrando 0.1 BNB de taxa. Então, tem taxa na hora da compra e tem taxa na hora da venda. Sempre muito transparente quanto a isso com vocês. E eu quero informar pro Mafo essa correção que eles têm que apresentar isso em algum lugar ali do white paper. Isso é muito importante eles colocarem. Quem sabe fazer um ama com eles pra tirar todas essas dúvidas que vocês querem? Deixe nos comentários. Vamos perturbar o Mafo pra participar desse ama com o salão. Pronto, guys. Comprei tudo. Se eu der um F5 aqui agora, eu tô praticamente zerado de Mafo. E vamos lá. Tenho 12 caixas para eu abrir. Eu vou abrir logo as 12, irmão. Paguei a taxinha aqui pra abrir. Taxinha BNB. Ó, ó, ó. Ok. Olha só. Eu ganhei o Flamingafo, o Galito, o Mafagalo. Olha que legal o Mafagalo, velho. Flamingafo de novo. Original. Eu vou conseguir fazer mix genético, se eu quiser, ó. O que eu vou fazer, guys? Eu vou fazer um mix apenas com 1. Só pra ver como é que é da fita. Pra ver se vale a pena eu ficar fazendo esses mix, né? Eu vou ter aqui o ovo e depois eu tenho que esperar pra ver qual que é da fita, ó. Será que eu tô meio que cruzando os dois? E eu vou ter novos bonecos? Vou literalmente fazer 12, fazer mais 6. Agora eu tenho um ovo, ó. Demora 209 dias sem a chocadeira. Mano, eu vou fazer um mix com o resto, velho. Vamos lá? Agora eu tenho todos esses ovos, ó. E eu consigo chocar apenas um ovo. Mas tá bom, eu vou chocar um. Aí depois de 10 dias eu choco o outro. Aí depois de 10 dias eu choco o outro. E entra indo. Acredito eu que não é uma utilização só a chocadeira. Eu acho que vai poder chocar quantas vezes você quiser. Aí, ó. Coloquei na chocadeira. Agora, na minha chocadeira já está indisponível pra usar. Ah, e temos aqui a Play Demo. Vamos dar uma olhada como que vai ser o jogo do Mafagafo. Ainda mais que tem um projeto tão lindo desse. Feito por brasileiros. Vocês podem ver que eu tô super animado pro projeto, mano. Então é só você clicar aqui em jogar e vai achar a partida. Eu acho meio difícil achar a partida agora porque são 5h45 da manhã. Mas, se eu não me engano, se não achar nenhum jogador, eu consigo estartar solo. Lembrando que isso é apenas uma demonstração de como vai ser o jogo, ok? Se você quiser testar, o link do site do Mafagafo vai estar na descrição. 3, 2, 1. E olha só, guys. É literalmente igual o Fall Guys. A gente tem que ficar correndo. Só que nessa demonstração aqui eu tô sozinho. Normalmente vai ter um monte de Mafagafo do lado. Então, tipo, é corrida. Tipo, se você cair na água, você vai ficar muito pra trás. Eita, fui jogado. Cai na água, é. Eu prendei demais. Olha, tem como passar aqui nesses bagulho aqui que dá um boost. Então, tipo, se você cair na água, você chega mais rápido. Às vezes, seja stonks cair na água e pegar o boost do que ficar passando pelaqueles martelão que joga longe. Mano, eles ainda tem que arrumar aqui, ó. Porque, ó, eu não tô conseguindo virar pra frente, tá vendo? Tô correndo pra frente, mas eu não consigo virar a tela pra frente. Porque eu tô pelo PC. Esse aqui eles tem que arrumar, ok? Isso aqui é apenas uma demonstração. Então, meus lindos, esse é o projeto Mafagafo. O link vai estar na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Participa do grupo de NFT do Salon lá no Telegram. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, bem! Um beijão do saldo pra todos vocês. Falten-se. Um beijão do saldo pra todos vocês. Mami me engaña se outra vez De semana te da la altura Volve a tu escultura que eu te...